Muros altos, cercas elétricas, correntes e cadeados. Quase uma prisão. É assim que o morador da Vila Megali vive, atrás das grades, com medo da violência. Tem que viver acorrentado aqui, né? Chega do serviço e é assaltado. Sai para o serviço e é assaltado. Como é que fica a situação? Aqui não tem segurança nenhuma, né? Já foi roubada, assaltada. Eu não, mas minha esposa foi, os vizinhos da frente. Então, é uma insegurança total. A Rosa estava na porta de casa quando o homem chegou armado e anunciou o assalto. Dez horas da manhã, com revólver, tirou a aliança, correntinha. E celular vem, às vezes, de moto. Esse pessoal aqui da frente levaram o carro, pois todo mundo deitado no chão. Segundo os moradores, os assaltos acontecem à luz do dia mesmo. Na maioria das vezes, os assaltantes querem o celular. E quando anoitece, a situação fica ainda pior. A escuridão no bairro facilita os assaltos. Essa lâmpada está quebrada há pelo menos dois anos. Os moradores gravaram esse vídeo que mostra o breu na rua. Olha a escuridão. Só tem dois postos ali, ó. Acesos, ó. E daqui pra cá, é tudo na escuridão. Eles precisaram improvisar uma lâmpada na árvore para tentar melhorar a situação. Porque só procura o canto mais escuro, né? Fica mais fácil pra ele, pra não reconhecer os caras, sabe, que vem assaltar. Mora na região, reclama da falta de policiamento, que poderia inibir a ação dos ladrões e devolver a segurança ao bairro. É bandidagem solta e agente preso. E sem poder sair, não temos direito. A Constituição é segura, mas a gente não tem direito de ir e vir. Eles não deixam. A polícia vai prender e a justiça solta. E aí, como é que fica? Vai praticar de novo, porque não houve justiça pra eles.